Nunca visite o Dolinho às 3 horas da manhã Ele ficou anos desaparecido E pelo jeito agora, ele se alimenta de pessoas Mas hoje eu vou visitar a fábrica do Dolinho E descobrir o que ele está escondendo lá Mas é mais perigoso do que eu imaginava O Dolinho escuta tudo o que eu falo E se eu falar alto, é melhor começar a correr Eu tenho um desafio pra você Eu tô com o Dolinho aqui do meu lado E você precisa deixar o like e se inscrever Usando o dedinho em 3 segundos Pra deixar o Dolinho feliz Rápido, tá passando tempo Dolinho, não fica nervoso comigo não Aê, o Dolinho tá feliz Feliz até demais Dá pra explicar melhor o que eu tenho que fazer? É um trabalho bem incomum O quê? Cartazes do golinho Não E o que tem de tão especial nesses cartazes? Por que alguém pagaria tanta grana neles? Não Lenda urbana Isso não é certo Eu não deveria estar fazendo isso Última coisa E o pagamento? Eu não entendi nada Ele tá com ovo na boca desde o começo É por isso que eu não tô entendendo nada Eu cheguei no lugar Pelo que parece Eu fui contratado Por causa dos cartazes do Dolinho Porque tem uma lenda Desse querido refrigerante Lindo Ele já tá aqui Ele é refrescante O refrigerante do Brasil, né Dolinho? Aham Não parece muito normal não Mas pelo que parece Pelo menos eu vou ganhar muito dinheiro Só que eu não consegui entender nada Porque Quem falava comigo Tava com ovo na boca E eu não entendi uma palavra sequer Mas parece que vai valer a pena Aqui dá pra ver Que é o lugar do Dolinho Ele tá um pouco mais feio, né? Só que o que eu preciso fazer agora É entrar nesse lugar Eu não sei se dá pra entrar Porque parece que tá bem abandonado E por que eu tenho que vir aqui Logo quando é 3 da manhã, né? É... Não parece ser a melhor ideia Mas eu vou abrir a porta Tô entrando O lugar tá completamente abandonado Dá pra ver que tá crescendo Vegetação em tudo É... Dolinho Você tá frio, hein, meu amigo? Mas é o mascote do Dolinho É até fofinho Mas o caminho não é por aqui É nessa parte Eu preciso visitar Só que essa porta tá trancada Pra isso Eu vou ter que Pelo jeito Destrancar Usando aqui O gancho Opa! Foi quase Eu já quebrei Aí Consegui agora Agora a porta tá aberta O problema é que o lugar tá Completamente abandonado Tá crescendo o mato em tudo Que matagal imenso Tem em toda parte O meu medo É que toda hora que eu tô falando Dá pra perceber que o volume tá aumentando Então se o Dolinho tiver no meio desse mato Ele... Ele vai pular na minha cara É... Por isso até melhor eu falar mais baixo É... Olha aí Tinha uma seta apontando pra cá Eu só tô querendo fazer uma visitinha pra você Você... Você não tá aí não, né? Você não tá aí não, né? Eu vou correr Vai que ele tá nas minhas costas Eu que não vou ficar pra... Para do que é isso? Uma coruja aqui do nada Tá, isso foi estranho Tem... Tem dois caminhos Não é pra seguir por aqui É pra eu dar a volta É... Eu acho que aqui não vai ter nada Só que eu não queria ir aqui Porque tá com esses cones Não parecem uma boa ideia E a coruja parou bem na placa Pare! Eu não vou parar agora Eu preciso do dinheiro Eu... O que que era aquilo? O que que era aquilo? O que que era ali em cima? É... Era você, Dolinho? O lugar tá... Bloqueado aqui Não dá pra seguir por essa parte Eu vou ter que fazer a volta por aqui Pra tentar entrar na fábrica Parece que tá completamente abandonada Mas aqui já me avisou Pra eu conseguir passar É melhor eu usar essas caixas aqui Pra poder chegar até lá Já vou colocar você aqui então E vou pular na caixa E pular na janela Entrei Nossa, mas agora não é possível Agora é 3 e 13 da manhã É... Com licença, Dolinho Eu só vim... Fazer meu serviço Tá muito escuro aqui E o lugar é antigo Olha esse caminhão Tá completamente enferrujado E o lugar tá... Bem parado É... Tem uma tampa aqui Algumas rodas E essa porta aqui Tá trancada Não dá pra eu entrar por aqui Meu Deus... Que que é aquilo ali? Dolinho Eu achei que era o Dolinho É um galão de água Tá, o galão de água Eu não vou precisar agora não Deixa ele pra lá Aqui dá pra entrar Essa porta tá aberta Cheguei Eu tô do lado de dentro Dá pra ver que realmente Era uma empresa Do Dolinho É melhor eu começar a falar mais baixo Eu tô gritando É aqui que... Era o... O lugar do Dolinho Vim fazer uma visitinha aqui, tá Dolinho? Só pra verificar se... Tá tudo em ó... O que que é aquilo? O que que é aquilo? Não posso falar alto O volume tá aparecendo Eu tô falando muito alto Falinho Eu só vim aqui Fazer uma visitinha Eita Meu Deus Essa é a estátua dele Ele é o Dolinho Está em um estado decadente Coitado Pelo jeito Aqui o Dolinho Faliu o Dolinho Ele não tá mais aqui A empresa tá abandonada Pelo menos E aqui tem um cartaz Que eu precisava coletar É o pôster do Dolinho A bebida da família brasileira Ó, mas tá bonito no pôster É Eu só peguei o pôster, tá? Eu já tô indo embora Meu Deus do céu Tá, eu vou seguir por aqui Eu só vim passear Esse era o escritório Completamente abandonado Parece que alguém causou o maior caos aqui Pelo menos tem um filtro aqui Um filtrão de barro E aqui tem uma máquina de refrigerante Mas ela tá quebrada É a máquina do Dolinho Olha, ela tá cheia de refrigerante Tá cheia de dó Olha aqui dentro Aqui tem o Fabricando o melhor sabor Desde 1940 Eu tô andando aqui E eu tô com um pouco de medo Mas eu lembrei até de uma música, sabe? Oi, pessoal Só Dolinho Ah! Lembrei daquela sexta-feira Meu Deus do céu Corre! Por isso que depois que eu cantei a música Ele resolveu aparecer Ah! Ah! Não! Então volta Não posso falar Não posso falar Meu coração Tá me indo atrás ainda Onde é que eu me escondo aqui? Ah! Não! Ah! Meu coração, Dolinho Eu tô vivo Eu tô vivo Eu tô vivo O que que foi aquela criatura Correndo atrás de mim? Era o Dolinho Era o Dolinho Pelo que parece sim Dessa vez eu não vou errar Eu deveria ir pra sala do gerador Porque o lugar Tá completamente Apagado Aqui tem uma porta Dá pra eu tentar entrar E aqui é a porta do gerador Eu vou entrar Tá bem aqui o gerador Tá bem aqui o gerador Pelo jeito Ele tá sem gasolina Eu preciso encontrar Pra poder ligar as luzes Aqui tem até galão Ah! Todos estão vazios Não deixe ele entrar Eu acho que o Dolinho Tava caminhando aqui perto Shhh Dolinho Eu sou seu amiguinho Eu vou entrar no banheiro Tá bom? Tô entrando no banheiro Dolinho Fecha essa porta aqui Mas Que que é isso? Meu Deus Mas que longe Eles explodiram a privada Quem usou isso aqui? Pelo amor de Deus, né? Aí também eu entendo O Dolinho tá furioso Quem soltar aquela bomba? O que que é isso? Eu consegui dinheiro Dez cruzeiros Meu O lugar tá Tá um pouco abandonado Dá pra perceber Mas pera Esses números parecem importantes Tem um número aqui Trinta e quatro Mas ele tá quebrado Pelo jeito tem mais E aqui tem uma entrada da tubulação Será que dá pra eu Entrar aqui? Eu tô entrando agora Já fiz barulho Mas a tubulação tá horrível Já imaginou se o Dolinho Anda por aqui Já imaginou se ele anda aqui Eu não quero nem imaginar Eu não quero nem imaginar Eu preciso falar baixo também Eu já tô esquecendo Pelo menos Eu tô tentando falar um pouquinho mais baixo Eu acho que se fica amarelo Já é um problema Na verdade Acho que vermelho é o problema Vou tentar falar baixo Porque o lugar aqui Tá horrível Tem algo aqui Que que é isso? Rapaz É um barzinho Olha a bandeira do Brasil Ih Aqui também Tem uma jukebox Eu queria ouvir uma musiquinha Mamãe você Amor Eu conheço Tá tocando uma música mesmo Bora Eu conheço as músicas do Dolinho Agora que eu vi Aqui tem um aviso Foge daqui Eu achei que era só um barzinho normal Alguém pelo jeito já passou por aqui Não terminou bem Aqui é o refeitório Eu preciso encontrar Gasolina pro gerador Mas aqui eu achei um papel A Gazeta Manau Segunda 20 de julho de 1963 Incidente na fábrica de refrigerantes Trabalhador ataca colegas O incidente chocante ocorreu na linha de produção da fábrica de refrigerantes ontem à noite João da Silva Um funcionário com mais de 10 anos de serviço Atacou seus colegas sem motivo aparente João era conhecido por sua dedicação ao trabalho E por ser uma pessoa tranquila e amigável Testemunhas afirmam que o comportamento do agressor era extremamente errático e fora de controle Maria, uma colega de trabalho, descreveu a cena João estava agindo de forma estranha o dia todo Parecia distraído e confuso De repente ele começou a gritar e balançar os braços Antes que percebêssemos Ele atacou o Antônio, nosso supervisor, com uma chave inglesa A segurança de nossos funcionários e consumidores é a nossa prioridade máxima Declarou o porta-voz da fábrica Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para entender o que aconteceu E garantir que não se repita Meu! Pelo que parece o João pirou aí e começou a atacar todo mundo Mas e agora? Aqui, pelo menos eu achei um pôster do golinho Eu peguei! Era um pôster dele O Dolin quer chamar de golinho aqui, né? Mas aqui na geladeira será que eu consigo combustível? Isso aqui fez muito barulho Pelo menos tem garrafas do Dolin aqui Nossa, mas que pia nojenta Dolinho Você está aí, Dolinho? Tem um papel aqui É um relatório 14 de maio de 1963 Resumo Os testes iniciais da nova fórmula do refrigerante estão progredindo bem A adição do composto Euforia mostrou-se promissora em pequenos lotes Há um aumento significativo na energia e no bem-estar dos consumidores Mas alguns relatam sonhos vívidos Detalhes A substância Euforia foi isolada de um mineral raro encontrado no subsolo da fábrica Testes de sabor estão sendo ajustados para mascarar o gosto metálico Primeiros testes em animais mostraram resultados mistos Alguns comportamentos agressivos observados Especialmente em roedores Recomendo aumentar a dose em lotes maiores para testar a viabilidade comercial Assinado o Dr. Roberto O cientista-chefe Eu ouvi barulho de porta se abrindo Pelo que parece Eles estavam testando algo Era a euforia Que deixava todo mundo feliz Pelo jeito Só que eu dou alinho Não é possível Mas não é possível Não é possível na hora que eu parei para respirar Não Dribundo alinho Agora corre Eu fiquei preso naquela parte Eu preciso encontrar o combustível Eu vou me esconder aqui Aqui você não entra né Ele não entra Mas ele me deu um socão Você está brincando comigo rapaz Eu vou encontrar Eu vou encontrar o combustível Vou embora Ele foi embora O que eu preciso fazer agora é encontrar o combustível Eu vou tentar falar mais baixo Talvez assim eu tenha chamado a atenção dele Abri essa porta Olha só Aqui parece um vestiário Parece de uma fábrica Mas aqui Eu para falar a verdade não encontrei Nada Só um refrigerante Eu preciso de combustível Eu acho que eu sei onde eu posso encontrar combustível Para o gerador Tem que ser nessa parte aqui Eu já dei uma boa volta E já deu para conhecer um pouco do lugar Um pouco dessa fábrica Ela está abandonada e presa Mas eu achei mais um pôster A bebida da família brasileira Esse é o dolinho Mas que beleza Mas eu peguei o pôster Eu acho que o combustível O número 19 Está faltando uma parte Eu preciso achar outra parte 19 Eu preciso guardar esse número 19 Qual será que é o outro mesmo? Olha só Eu achei o número 34 Que era 19 e 34 Então Mas será que não está faltando outro? Mas olha só Que eu achei Tem uma porta aqui trancada Mas dá para eu tentar abrir ela Usando aqui Opa Eu preciso fazer a lockpick certa Aqui para poder abrir a porta Consegui Calma Agora E agora Aê Foi Finalmente Acertei aqui Agora abre a porta Aqui A gasolina O galão de gasolina Está comigo Eu vou ligar aquele gerador Eu preciso ligar a luz nesse lugar Tem mais um papel aqui É um diário Os sonhos estão piorando Mal consigo dormir sem ver aquelas figuras sombrias Estou começando a pensar que euforia tem efeitos colaterais não documentados Durante um experimento ontem O mascote animatrônico Que usamos para os testes de marketing Parecia vivo Sei que parece loucura Mas juro que vi seus olhos se moverem Preciso revisar os cálculos Talvez haja algo a mais nesse mineral O diretor não quer ouvir sobre possíveis problemas Mas não posso ignorar o fato De que algo está muito errado aqui Preciso de mais tempo e recursos para investigar Se eu não conseguir respostas em breve Temo pelo futuro dessa fábrica O Roberto Escreveu aquele papel Isso não é bom sinal Ele está falando claramente do dolinho que ganhou vida E... Opa Ah não Eu perdi os pôsteres Vou ter que coletar de novo Mas eu estou com um de quatro É fácil Eu só preciso carregar o gerador O gerador Fica onde mesmo Ah não Eu ouvi barulho Eu preciso ficar em silêncio Olha a risada que eu estou ouvindo Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Eu não posso falar Eu não posso falar algo Vou tentar passar por aqui Eu acho que o gerador estava mais para trás Eu vou passar pela ventilação Eu acho que era aqui nessa parte Era aqui Aqui ó A sala aqui A sala do gerador Eu coloquei Funciona Ui Vou fechar a porta Está funcionando O gerador está ligado Acendeu a luz Olha aí Isso é ótimo Por que minha visão está tão estranha? Será que o dolinho está aqui perto? O dolinho está aqui perto Não Ele entrou Eu deixei ele entrar A placa avisou Meu Deus A perseguição Ele está vindo atrás de mim Não Aqui eu estou preso Mas é um sem vergonha mesmo Meu Deus O que ele fez comigo? Ele desapareceu Ele desapareceu Mas e agora? Com o gerador ligado Eu acho que eu posso Eu posso sair daqui E essa parte aqui? Meus olhos ardem Preciso encontrar uma válvula Para fechar o vazamento Talvez aqui eu encontre a saída Com o gerador ligado Vai dar certo Tem um aviso aqui Rafael Esqueceu a válvula No vestiário Outra vez Espera aí A válvula Está em algum lugar Do vestiário E Rafael Só causando problema Para mim né amigo? Será que aqui tem o vestiário? Eu sei Eu sei que eu tinha visto Eu achei uma parte A TV ligou A TV ligou Está passando o comercial Do Dolin Olha que coisa linda É refrescante Mas olha só O número 19 É 1934 né? Será que o vestiário Ficava aqui? Está trancada essa porta Não Aqui na verdade Tem uma passagem Bem estranha Só que está bloqueado Eu não consigo passar Talvez o caminho Seja por aqui Mas agora Eu preciso encontrar É eu vou falar mais baixo Tá bom Dolin É me perdoa Você me perdoa Dolin Estava perdendo a cabeça Estava falando coisa Sem sentido Quero a paz Com você aqui Dolin Eu só quero saber Onde está o vestiário também né? Eu não acho Que esse vestiário De jeito nenhum Aqui? Aqui é o vestiário? Aqui eu acho Que é o vestiário Mais um pôster Tem os armários aqui Precisa abrir eles O problema é que faz Muito barulho né? Tá muito barulho né Dolin Opa Tem um cadeado Peraí Precisa de uma senha Será que é 1934? Os números que eu tinha visto Eu vou tentar Ah não custa Deu certo Deu certo Mas eu estou ouvindo o barulho Válvula Eu dei a válvula Seu besta Seu tolgo Toma essa Seu Sem vergonha Tocar a válvula Eu vou Eu vou escapar aqui Tá bom? Tá bom Dolin O cara de paçoca Eu quis dizer Dolin O cara O cara é linda Rosto Maravilhoso Onde é que fica A sala da engrenagem? Opa É né? É a sala da engrenagem Eu preciso te encontrar Eu estou quase morrendo Do coração aqui Com esse Dolin Tinha um mapa Em alguma parte Onde é que fica o mapa? Aqui ó Aqui tem um mapa Que mostra Onde eu tenho que ir Eu já olhei no mapa E eu acho que eu sei Para onde eu tinha que ir Eu só tinha que chegar aqui E passar para cá Na sala do encanamento Como eu errei Tantas vezes o caminho Mas agora é aqui Eu coloquei a válvula Estou fechando Fecha logo Fecha logo esse gás Fecha logo Fechou Vou sair daqui Iha Agora eu quero ver Aquele Dolin Sem vergonha Lugar horrível Aqui Pera aí Eu posso continuar por aqui Preciso de uma tábua Para alcançar Pelo jeito do outro lado Mas onde é que eu vou conseguir Uma tábua aqui? Nossa Olha aqui É a parte onde eles fabricam O refrigerante Dá para perceber As garrafas sendo preparadas Só que tem um elemento secreto Que é a euforia Que deixou o Dolin Meio maluco Né? Ô Dolin Não fica nervoso não Parece ter algo preso No elevador Olha só Tem uma tábua aqui Dá para pegar Está presa Se eu apertar Isso aqui deu certo Agora eu só preciso levar Essa tábua É Dolinho Você não gostou de mim Ter pego a tábua Não gostou de eu ter pego a tábua Calma aí Eu vou ter que voltar aqui Para me esconder Fecha Meu Deus do céu Tá bom O que foi isso? Ele realmente não queria Que eu pegasse aquela tábua Dá para perceber Que ele não queria Que eu pegasse a tábua Mas eu vou levar ela Até lá Eu vou levar Até o caminho Falou no bocha Tem que falar bochinho Calma aí Calma aí Estou levando É só colocar aqui Vai Vai coloca a tábua Isso Boa Eu posso escapar Eu posso ir Isso Eu estou escapando Finalmente Sai desse lugar Olha o tanto de gasolina Ele está aqui Corre Corre Vai Isso Abre o portão Está trancado Não dava para seguir por ali Aqui talvez Estou escondido O caminho não está aqui Será que é possível usar ele? Ai Que um dolinho Minha dura Dolinho Dolinho não Por favor Dá pena de me dolinho não Dolinho Eu acho que eu terminei Virando almoço Esse jogo foi muito louco Eu gostei muito É o jogo do dolinho Maluco Loucão É um jogo criado por brasileiros E eu curti demais Só que agora Eu Preciso te encontrar Dolinho Para ter uma conversa com você Maluco 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 Obrigado.